Fala minha rapaziada, ó, só duro morou pro cara de camelo velho. Corridinha do milhão. Isso normal abençoa ele, vai morar no meu bolso. Só tem que passar, ó, sem encostar e sem tirar o fósforo do chão. Mas, é a pera. Já é. Vou passar e vou pagar o dinheiro pra mim, hein? Já é, boa boa. Senão a porrada vai cantar, hein? É. Sem encostar. Ah, pera da puta! Aí, ó. Foda-se. Perdeu.